Eu sei que tu vais me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção Eu dei a ti Diz meu bem Por que vais partir? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que um outro alguém te faça infeliz Diz meu bem O que foi que eu fiz? À noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais perder-te que imaginei E tão sozinho eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor Ouvi bem És o meu amor Ouvi bem És o meu amor Ouvi bem És o meu amor És o meu amor Amém.